Salve, galera! Muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remorim Traubac, disciplina Sociologia. E hoje nós vamos ver o processo de Constituição no Brasil, a Constituição Federal de 1988. Pessoal, de acordo com os autores Machado, Amorim e Barros, autores do livro didático Sociologia Hoje Ensino Médio, volume único da editora Ática, a Constituição de 1988, que consagra o retorno da democracia brasileira, é um marco na política do país. Os direitos políticos foram garantidos, inclusive aos analfabetos, e desde então nunca mais foram suspensos. As eleições deixaram de ser fraudadas, e há poucas dúvidas de que no Brasil é uma democracia. A partir da década de 1990, gravíssimos problemas nacionais, como a inflação, a subida descontrolada dos preços, e a desigualdade social, começaram a ser enfrentados por governos legitimamente eleitos. É muito importante conhecermos a história da luta pela cidadania no país, e o processo de renascimento da democracia a partir do ano de 1980. Pessoal, a democracia moderna brasileira, ela nasceu dos escombros do regime militar, que se estabeleceu em 1964, após a crise da chamada Primeira Experiência Democrática, que ocorreu no período de 1945 até 1964. O regime militar foi uma ditadura, onde os ocupantes dos principais cargos do poder executivo, no caso, o presidente da república, os governadores e os prefeitos, não eram eleitos pelo voto popular. E o governo violava os direitos civis, prendia, torturava, matava opositores do regime, censurava os meios de comunicação e políticos, caçava deputados da oposição, suspendia o direito dos opositores concorrerem nas eleições. Embora o governo mudasse constantemente as regras do jogo político em relação às eleições, quando temia perder as eleições, as eleições continuaram ocorrendo para alguns cargos importantes, de deputados e senadores. E, a partir de certo momento, a oposição passou a conquistar vitórias significativas. Fato este, que não ocorreu em outras ditaduras latino-americanas, mesmo no mesmo período, como, por exemplo, na Argentina, ou mesmo no Chile. Resultado disso em nosso país. Os partidos que disputaram as eleições neste período, referente ao regime militar, continuaram a ter prestígio após a ditadura, já no período democrático, que eram os chamados partidos de oposição. O regime militar acabou terminando em meio a uma grave crise econômica, onde, apesar do Brasil, no período de 1967 a 1973, ter vivido um período de grande crescimento econômico, que ficou conhecido como o chamado do período do milagre econômico, a partir de 1974, quando começou a se verificar que o milagre não iria durar, o governo continuou a investir pesadamente na economia, utilizando o dinheiro proveniente dos credores internacionais, o que gerou um endividamento e inflação. Onde, em 1980, quando o regime militar estava se desmontando, a situação econômica do Brasil era precária, sendo que, neste contexto, é que nasce a democracia atual. Pessoal, segundo os autores ainda, quando a população brasileira finalmente poderia reivindicar seus direitos, o governo não tinha mais dinheiro para satisfazer ninguém. Os autores afirmam ainda que, de acordo com a cientista política Maria Dalva Quinzo, Maria Dalva Quinzo viveu no período de 1951 até 2008, seria possível dividir a transição para a democracia em três fases. Então, segundo Maria Dalva Quinzo. Primeira fase, período de 1974 a 1982. Quando a transição esteve sob o inteiro controle dos militares, o governo do general Ernesto Geisel, que foi de 1974 até 1979, reduziu a prática da censura nos meios de comunicação e anunciou a intenção de promover uma abertura lenta, gradual e segura. Geisel bateu de frente com a chamada linhadura das forças armadas, que se opunham à volta da democracia. Porém, ele se esforçou para manter a abertura sob seu controle, mudando as regras eleitorais quando a oposição vencia as eleições. Em 1979, promoveu a anistia aos exilados políticos e outros adversários do regime. Uma nova lei que foi criada também permitiu a criação de outros partidos políticos que, até então, eram apenas dois, a ARENA e o MDB. A segunda fase, segundo Maria Dalva Quino, foi o período de 1982 até 1985. Pessoal, nesta fase, segundo os autores, apesar do governo ainda continuar sob o comando militar, novas forças passaram a influenciar a transição, pois a eleição para governador em 1982 foi direta e a oposição acabou vencendo em dez estados, como nos estados de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro. Desde o início do regime militar, em 1964, cargos importantes nunca eram ocupados por oposicionistas, principalmente os cargos de governador de estado. Em virtude da vitória da oposição em vários estados, em 1984 houve uma tentativa na mudança da Constituição para que o próximo presidente do Brasil fosse eleito pela população, o que deu origem à campanha conhecida como Diretas Já, que foi considerada uma das maiores mobilizações populares da história brasileira, em virtude de passeatas e manifestações de milhares de pessoas em todo o país. Porém, a emenda referente a essa proposta não foi aprovada pelo Congresso Nacional, o que deixou claro que a oposição só conseguiria a força necessária para a redemocratização através de um apoio político que, até então, era a favor dos militares. Onde, em 1985, graças aos votos da chamada Frente Liberal, formada por políticos dissidentes que apoiavam a ditadura, Tancredo Neves foi eleito presidente da república numa eleição indireta, chegando ao fim, então, o regime militar brasileiro. A terceira fase, referente ao período de 1985 a 1990, segundo Maria Adalva Aquino, foi um governo de transição, realizado pelo presidente José Sarney, que assumiu a presidência da república, devido ao fato de Tancredo Neves ter morrido antes de ter tomado posse. Esse foi um período onde a democracia se restabeleceu plenamente, com ampla liberdade de expressão, legalização de todos os partidos, inclusive os partidos comunistas, os quais eram proibidos desde o chamado período democrático, que foi de 1945 até 1964, e era anterior ao regime militar. Além de muita atividade de movimentos sociais, então, ainda de acordo com os autores, em 1988, a Constituição Federal consolidou as conquistas da democracia, estabelecendo os direitos civis e sociais importantes. Pessoal, agora eu vou falar sobre direitos e deveres dos cidadãos. O artigo 5º da Constituição Federal traz os direitos e garantias individuais, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Quanto aos direitos sociais, temos o artigo 6º da Constituição Federal, o qual traz os direitos sociais do brasileiro, que são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Já o artigo 7º da Constituição Federal trata dos direitos trabalhistas e dos trabalhadores urbanos e rurais. Quanto aos deveres, todo cidadão deve obedecer às leis, pois, como diz o próprio artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 2º, Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nós temos que obedecer às leis. Votar. Quanto ao tema votar, existem algumas ressalvas definidas pelo artigo 14 da Constituição Federal em seu parágrafo 1º, que trata o seguinte. Artigo 14, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Então, esses são os deveres em relação ao voto. Ainda, pessoal, existem outros deveres, né? Eu vou citar alguns que estão presentes em alguns sites também, né? Como o site todapolitica.com.br, o site blogg7juridico.com.br, que traz também alguns deveres dos cidadãos. Participar de eleições, escolhendo e votando nos seus candidatos, estar atento ao cumprimento das leis do país, pagar os impostos devidos, participar da escolha das políticas públicas, respeitar os direitos dos outros cidadãos, proteger o patrimônio público e proteger o meio ambiente. Porque sem o meio ambiente, sem a natureza, nós não somos nada, não é verdade? Pessoal, agora eu vou falar sobre a expansão da cidadania para grupos especiais, como as crianças e adolescentes, as mulheres, os idosos e as pessoas com deficiência. A expansão da cidadania se dá de acordo com a quantidade de novos direitos que são conquistados pelos cidadãos. Com relação aos grupos especiais, eles podem ser representados por crianças, idosos, jovens, mulheres e pessoas com deficiência. Quanto à expansão da cidadania para esses grupos especiais, temos diversas leis que foram criadas para proteger esses grupos, dentre as quais o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, ela dispõe que a criança é um ser humano desde o seu nascimento e, a partir dos 12 anos até os 18, é considerado como um adolescente. Não importa qual seja a idade, eles têm a proteção, exercida, expressa por essa lei. O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente fala o seguinte, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Pessoal, agora eu vou falar sobre o Estatuto dos Idosos, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. O idoso é aquele que é um ser humano com idade a partir de 60 anos. Ele é considerado um idoso e essa lei, ela quer garantir uma velhice com mais direitos e dignidade. O artigo 1º do Estatuto do Idoso fala o seguinte, é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O artigo 2º já traz o seguinte tópico. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe por lei, entre outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. O artigo 3º do Estatuto do Idoso fala o seguinte, é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Pessoal, agora quanto aos direitos referentes às mulheres, nós temos a lei conhecida como Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Esta lei, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Maria da Penha, Maia Fernandes, nascida em 1945, ela é uma ativista brasileira e sua luta ocorre em relação às mulheres vítimas de violência doméstica, a qual resultou na criação desta lei conhecida como Lei Maria da Penha. Maria da Penha, então, é uma mulher, ela era, é uma farmacêutica, vive em Fortaleza, no Ceará, e ela sofreu uma violência doméstica que foi praticada pelo próprio marido. Infelizmente, ela se tornou paraplégica devido a esta violência. violência doméstica. E aí, face à forte comoção social que houve em relação ao caso, foi criada esta lei para proteger as mulheres contra a violência doméstica. Pessoal, esta lei, ela reconhece a gravidade nos casos de violência doméstica e retira dos juizados especiais criminais que julgam crimes de menor potencial ofensivo a competência para julgá-los. Então, é uma lei específica, ela foi tirada dos juizados especiais criminais para dar importância para essa lei que essa lei merece, porque os juizados julgam crimes, os juizados especiais criminais de menor potencial ofensivo. Então, ela tem um andamento especial para que as mulheres tenham uma proteção extra da justiça em relação aos casos de violência doméstica. O artigo segundo dessa lei fala o seguinte, toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência e preservar sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. O artigo terceiro da lei fala o seguinte, serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Pessoal, agora eu vou falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei 13.146 de 2015. Ela garante o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, tendo como objetivo promover a inclusão social das pessoas nesta condição e ações de cidadania. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, curtiram, dê o seu joinha. Não deixem de seguir o professor Adriano Remorim Traubac, se inscrevam no canal. E se tiverem alguma dúvida, mandem a sua dúvida para casadochapéu arroba gmail.com que assim que possível eu a responderei. Ok? Grande abraço para vocês. Tchau.